Isaac do Youtube, ei! Seu monstro! É o Rian da pé Da pé É estouro? PH é a tropa do mano Tô tacando de falo, apertando de croc E a espiranha fica olhando O AR do pai tá cantando Carro, bicho, é o bandou Meu G3 é um com o pente de 100 na cintura Sei que ela fica me olhando Sou da Vila Cruzeiro É os pai da facção, tá? Maluco, se os canapia tá como Sou cria da penha, muito respeitado Se mexe comigo Caidura é a tropa do se peitar Tá? Maluco, nós vai ver Melha tudo O meu falo tá cantando E a groc também sim Ela já vem jogando O chefe de cantinho O meu falo tá cantando E a groc também sim Ela já vem jogando O chefe de cantinho De cantinho De três anos Com o chumbi no longe E no longo Eu aperto firme Dá pra ver o traçante Traçante Se tenta na penha Tu toma bastante E anda bem A revelação do ano Revelação do ano, porra É mais uma, anota aí Ha 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 Ria da penha, porra Revelação do ano Escuta esse nome aí Ha ha É estouro, né? PH é a tropa do mano Tô tacando de fal Apertando de croc E a espiranha fica olhando O AR do pai tá cantando Carro, o bicho é roubando Meus de trezão Com o pente de cem na cintura Sei que ela fica me olhando Sou da Vila Cruzeiro É os pais da facção Tá maluco Se os canapia tá comigo Sou cria da penha Muito respeitado Se mexer comigo Caidura é a tropa Doce peita Tá maluco Nós vai ver Melhor tudo O meu falo tá cantando A groc também sim